Se tem uma coisa que me dá água na boca É o copo Me fale mais sobre você Eu tentando lembrar quem eu sou Eu depois de recusar comida por educação Eu voltando puto pra pegar a máscara que esqueci antes de sair Eu com 6 anos sempre que sentava em uma cadeira giratória Espero que vocês tenham gostado Deixe o like e se inscreva para não perder nenhum vídeo E ative o sino de notificação para o YouTube notificar vocês Beijos e fé em Deus